E agora a gente vai falar do conforto e tranquilidade que o cliente Germany Audio tem. Inclusive, pra fazer revisões rápidas, essa é uma sala de espera especial. Tem dois pontos de laptop, tem recarregador de celular. Tem celular, tem um sofá maravilhoso, televisão, ar-condicionado. Com certeza, você vai ficar aguardando o seu audio e nem vai ver o tempo passar. É bom demais. Agora, pra uma revisão que vai ser, com certeza, um pouco mais demorada, vocês mandam retirar o carro? Com certeza, 6198 mil, vai falar com o consultor técnico, Fabiano Pulga, mandamos retirar no local, mandamos devolver o carro pra vocês sem custo nenhum. O importante é você saber que a Germany está preparada pra receber o seu audio com as melhores máquinas pra regulagem. Certo, isso é importante também, né? Temos nosso computador, que é muito importante ter numa concessionária pra regular o seu audio. Inclusive, tem as imagens aí pra você conferir também, de toda essa tecnologia. Veio uma equipe da Alemanha e, com certeza, fizeram um check-up geral na concessionária. Estamos aptos já a receber o ISO 9002. Estamos só aguardando o certificado. Muito bom. Isso diz que a concessionária está totalmente em atendimento, em pós-venda, que hoje é muito importante. E você falando com o consultor técnico, tem todas as dicas, Fabiano. Por exemplo, agora, nessa época, pro pessoal viajar, o que tem que fazer no carro? Olha, tem que olhar os itens básicos, né? A gente tem a promoção aqui, pastilha de freio, óleo, filtro de óleo, filtro de ar, preços diferenciados. Preços diferenciados, você não vai encontrar igual. Tem que aproveitar, né? Vamos trazer o carro e conferir. Valeu, Fabiano. O Pulga, 6198 mil. E tem aqui as rodas maravilhosas pra você incrementar o seu audio. Aqui é Germany Alde, com toda a qualidade do atendimento, o pós-venda que você merece. 6191... 6198 mil. E com certeza, mesmo aqui, ó, talãozinho de cheque na mão. De segunda a sábado, nas Revedo Soares. Nas Revedo Soares, número 1.040, aqui no Tatuapé. Não perca a Germany Alde. Com certeza.